É assustador o que nós estamos vendo o Recife, a grande Recife em geral. A tristeza do temporal, das chuvas e tudo mais. Fico imaginando, não dava pra fazer um trabalho preventivo, sempre a mesma história? Precisa acontecer pras pessoas falarem prevenção? Tá certo, muitas vezes você não consegue prevenir a contento, mas é necessário. Vamos rezar e torcer para que dos males o menor aconteça, que seja o final do número de vítimas. Que as que já foram, com dor no coração, choraremos e não teremos o que fazer. Até mais.